Fala galera, beleza? Aqui quem fala do Zé GDC, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nesse vídeo aqui a gente vai debater um assunto poêmico aí nas redes sociais, tá? Que é, existe algum jeito certo pra dar socos? Existe algum jeito certo pra bater? Seja no boxe, no MMA, muay Thai, Karate, sei lá o que. Artes marciais em geral? Defesa pessoal em geral? Não, tá? Já vou logo adiantando vocês. Não existe um jeito certo de bater. Tá? Para com isso aí de falar, ó, você tá batendo errado, tem que bater assim, tem que bater assim. Para galera, não existe isso, tá? E eu vou explicar quatro coisas que você deve se preocupar ao invés de ficar se preocupando com isso. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí pra mais geral ver aí e seguir o nosso canal também. Presta atenção, a primeira coisa que você deve se preocupar ao invés de ficar se preocupando se você tá batendo certo ou não. Porque afinal, cada um é cada um. Cada um tem um jeito de bater. Não é porque o fulano de tal tá batendo daquele jeito, você tem que bater igual ele. Não. O seu corpo é o seu corpo. Você se adapta àquilo que o seu corpo faz. Então, você vai bater do seu jeito. O importante é se preocupar com essas quatro coisas que eu vou falar. Primeira coisa, se preocupe com a sua movimentação ao invés de se preocupar se você tá batendo certo ou não. Porque o importante é você se movimentar. Se você ficar plantado aqui no chão e não se movimenta, só dá os sorros. Você vai ser uma presa fácil pra nocaute. Infelizmente, se você fica parado aqui que não aplanta, não se movimenta, não trabalha a movimentação, a esquiva, o pêndulo, o pica-voo, não faz isso. Mas, você, infelizmente, é uma planta na hora que você tá lutando. Por quê? Porque você ficou se preocupando só em bater certo, mas você não se preocupou em movimentar quando você tá batendo. Você não se preocupou em esquivar. Você não se preocupou em trabalhar os socos movimentando. Então, você tem que se movimentar. Um alvo que se movimenta, ele é mais rápido, ele é mais ágil. Um alvo que se movimenta, é mais difícil de ser acertado. Um alvo que fica parado no chão, se preocupando só em bater certo, é aquele alvo que vai ser nocauteado mais fácil. Segunda coisa que você deve se preocupar, é se você tá com equilíbrio na base. O que é isso, José? Ó, a base aqui, ó. Pezinho na frente, outro pezinho atrás. Tá aqui, ó. Não cruza a perna na hora que você for se movimentar. Não abaixa o quadril, não faz isso aqui com o quadril. Aqui, tudo isso, você vai se desequilibrar e você vai cair no chão. A chance de você ser nocauteado no chão é maior se você não souber lutar no chão. Se você não souber um jiu, um judô. Então, se você só sabe lutar em pé, se preocupa com o seu equilíbrio, tá? Quanto mais equilíbrio você tiver, quanto mais controle de distância aqui, ó, melhor, tá? Ajuda. Beleza? Então não cruza a perna aqui, assim, na hora que você for andar. Se movimenta aqui um passinho de cada vez, ó. Esquiva de cada vez. Meia lua de cada vez. Beleza? Terceira coisa que você deve se preocupar, ao invés de ficar se preocupando em bater certo, é a potência dos seus socos e a rotação do seu quadril. Não existe jeito certo de bater. Existe a rotação com o quadril e a potência dos seus socos. Se você bate fraco, só com o braço ali, ó, só fazendo isso, Amigo, você não tá rotacionando o quadril e você tem que ir rotacionar. Quanto mais rotacionar o quadril você fazer, mais forte vai ser o seu soco. Então você tá aqui, o jab, ó, eu rotaciono. O direto, eu rotaciono. Meus pés rotacionam também. O cruzado, eu rotaciono. O upper, eu rotaciono. O gancho, eu rotaciono. O gancho lateral, eu rotaciono. Tudo que envolve soco, você tem que rotacionar o seu quadril. Se você não rotaciona, você só trabalha ali o braço, seus socos vão ser fracos. Então se preocupe com isso, ao invés de se preocupar se tá batendo certo ou não. Só a forma de você rotacionar o seu quadril, já vai ser um soco muito melhor do que você tinha antes. E a última coisa que você deve se preocupar, a quarta coisa, é isso aqui, ó. Se você não tá batendo na distância certa. Ah, José, eu bato muito longe do meu adversário, do meu oponente. Então você tá fazendo errado. Por quê? Quando eu bato longe, você concorda comigo que eu tenho que estender meu braço? Tem que fazer isso aqui, ó. Se eu tô treinando um saco de pancada, treinando longe, soco, eu tô batendo errado. O soco, ele é pra ser batido de média e curta distância. Não existe soco a longa distância. Existe pancada de caminhoneiro a longa distância. Aqueles socos de caminhoneiro que o cara faz aqui, ó. Isso sim, mas soco não existe. Então você tá aqui, média distância. Jeb, direto, cruzado, upper, média e curta distância, tá? Então, esquece bater de longa distância. A chance de você bater errado e ser contra-atacado com um soco é maior. A chance de você perder o equilíbrio é maior. Beleza? Então se você gostou, já deixa aquele like, compartilha aí pras pessoas verem e dá uma força aí no canal, se inscreve aí. Vamos chegar a 4.500 inscritos, galera. Valeu? Beleza? Fui!